Começa hoje mais uma edição do Empreende Brasil. Está movimentado lá em São José, viu? O evento reúne mais de 70 palestrantes e ao vivo o Alexandre Menonça traz os detalhes. Oi, Xande. Oi, Polito. Muito boa tarde a todos. Pois é, nós estamos ao vivo aqui da Arena Opus, em São José, onde está acontecendo já a décima edição do Empreende Brasil, o maior evento de empreendedorismo da América Latina, já pelo décimo ano consecutivo, né? É um sucesso de público, a gente já acabou de entrar aqui, tem mais de 6 mil pessoas nesses dias, tanto hoje quanto amanhã também, aqui na Arena Opus. Daqui a pouquinho vai subir ao palco o palestrante empresário Pablo Marçal, que conquistou mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, falando de empreendedorismo, incentivando as pessoas a abrirem seus próprios negócios. Ainda hoje nós temos aqui também o jornalista Roberto Cabrini, da Rede Record, também falando um pouco das suas aventuras pelo jornalismo no mundo inteiro. E amanhã nós temos uma grande palestra também com o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, ele que foi eleito até em 2022 como o melhor ministro da Economia do mundo. Então ele tem muito também a nos ensinar aqui sobre empreendedorismo e sobre economia. Eu estou aqui do lado do João Celarim, que é o sócio aqui do Empreende Brasil. Obrigado aqui pela tua participação no Balanço Geral. Conta pra gente um pouco desse sentimento que vocês têm de tentar reunir o maior número de pessoas, né? E principalmente pra trocar ideias e fazer negócios, é isso? Legal, é exatamente isso. A gente tenta fazer aqui no Empreende uma atmosfera onde o empreendedor, ele entre aqui e não sai mais o mesmo, né? Então a gente gosta de, tanto que trazer conteúdos relevantes e conteúdos bons pra que ele possa aprender e depois possa aplicar na própria empresa, como fazer essa parte de relacionamento. Então, com a quantidade de pessoas que tem aqui, não tem como ele sair sem fazer uma conexão, sem fazer um novo contato. Inclusive, a gente provoca isso nas palestras, né? Porque no fim do dia, as nossas empresas são o nosso conhecimento e o nosso relacionamento. Então é isso que a gente tenta proporcionar aqui. Agora, além de todas as palestras com grandes nomes do empreendedorismo, vocês têm o espaço também com mais de 100 expositores, né? Exatamente. A gente tem 100 expositores que estão trazendo soluções para empreendedores, né? Então, pensa que esse pessoal que está expondo, que está patrocinando, vê o empreendedor também como um público-alvo dele, né? Então tem muito brinde, tem muita oferta, tem muita coisa legal aqui que o empreendedor pode passar nos estandes e receber algum benefício pra sua empresa também. Olha que legal. Então amanhã também recomeça o evento. A partir de que horas? Amanhã é oito e meia. Então oito e meia começa o credenciamento, que o pessoal chegando, a gente sabe que pega um pouco de trânsito pra chegar. Então oito e meia credenciamento. Depois, ali a partir das dez horas começa a primeira palestra também. E daí vai até oito, nove horas da noite, até a última palestra, mais encerramento. Maravilha. Então, na verdade, é muita troca de ideias mesmo pras pessoas fazerem negócios cada vez mais, né? É muita troca de ideias. Antes a gente fazia em um dia só e o pessoal reclamava, o pessoal pedia pra gente, puta, vamos fazer em dois dias porque eu quero poder, às vezes em um dia eu tenho que sair, tenho que trabalhar. Então a gente decidiu condensar em dois dias atendendo aos pedidos dos participantes. E a verdade é que dois dias é cansativo, mas é um cansativo físico, mas mental a cabeça sair borbulhando com muita ideia, com muita coisa nova pra tu poder aplicar na tua própria empresa. Legal. Sucesso cada vez maior. João Celarim, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Até mais. Então, daqui a pouquinho, tá subindo já no palco aqui, o palestrante, né, empresário, muito aguardado também, Pablo Marçal. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações. Polito? Obrigado, Xande.